A grande maioria das crianças precisará de, no máximo, 3 a 5 tratamentos com antibióticos durante a infância inteira. Não é fanatismo, é bom senso. É critério. Por que no seu filho isto pode não ser verdade? Exceção à regra. Notadamente, em classes sociais mais baixas, a necessidade costuma ser um tanto maior. Mas também afobação, desconhecimento, palavra leve, generalizado, tanto de médicos quanto dos pacientes. Pressão da família, da sociedade como um todo, influenciada pelo que os outros médicos, pacientes, parentes fazem. Medo, um medo natural, do não fazer nada, de esperar que as coisas se resolvam por elas mesmas. Um medo que deve ser vencido com a experiência, mas também, idealmente, com a reafirmação e a segurança do médico que atende os pacientes. A enorme maioria das infecções diagnosticadas em crianças pequenas, abaixo dos 5 anos de idade, tem vírus como causa. 97 em cada 100 é uma boa estimativa. Significa que em 100 crianças com doença febril, em cerca de 97 não precisaríamos utilizar antibióticos para tratá-las, já que em doenças causadas por vírus, não há indicação para o uso de antibióticos, com raras exceções. Atualmente, alguns dos critérios utilizados para se decidir sobre a necessidade de tratamento com antibióticos são errados. Raio-x, exames de sangue, etc. Muitas vezes induzidos por protocolos, criados por interesses outros que não ao benefício do paciente. E pior, tem avançado ainda mais nesse sentido. Até metade do século XX, não havia antibióticos. Pela lógica atual, quase todas as crianças estariam mortas antes de chegar à idade adulta, afetadas pelas infecções comuns. É claro que aconteceu com muitas, mas foram uma minoria. E não devemos esquecer que foram muitas as melhorias nas condições de saúde da população desde então. De algumas nem nos damos conta. Talvez o grande dilema no uso dos antibióticos nas crianças com infecções diz respeito ao mesmo dilema citado pelo escritor Milan Condeira. E a se pensar bem, vale para muitas outras decisões, e não só na saúde. E a se pensar bem, vale para muitas vezes. E a se pensar bem, vale para muitas vezes. ذ